4, 3, 2, 1, 0 e puxa Ei, ei, ei Puxa, aí ela é pra puxar Vou tentar puxar de longe Vou tentar puxar de longe Vai Vou contar, vai 5, 4 4, 3, 2, 1, fogo Abre paraquedas Abre paraquedas O clássico paraquedas falhou Falhou não, é 15 segundos Não estou vendo mais nada Olha lá, abre paraquedas Não vai abrir Olha o subiu